O seu Redmi 9, você tá precisando do antivírus? Então vamos lá! Primeiro eu vou estar apresentando pra vocês aqui um antivírus que você não precisa estar baixando e segundo é que esse antivírus especificamente funciona, certo? Pra você que vem sempre na sua Play Store, fica procurando por vários antivírus aqui pesquisando e você baixa vários que podem, em vez de estar ajudando, podem estar piorando seu aparelho como tem vários aqui que falam que ajudam, encontra vírus que não tem no seu aparelho e acabam piorando ele, eu vou estar mostrando pra vocês um antivírus que sempre esteve no seu aparelho mas você nunca percebeu e que ele é muito bom e que você pode estar utilizando Algumas pessoas acabam não gostando dele, mas sim, ele é bastante útil, querendo ou não Que antivírus é esse? É o Google Play Protect É um antivírus que vem na sua Play Store e que ele pode estar tanto desativado quanto pode estar ativado Então vamos lá! Pra gente acessar ele, a gente acessa pela nossa Play Store mesmo Vamos usar aqui a Play Store, você vai clicar no seu perfilzinho aqui em cima, certo? Após clicar no seu perfil aqui em cima, você vai estar acessando a área de Play Protect Clicando nessa área, você vai chegar aqui na área onde fica ele Aqui você pode clicar nesse botão pra verificar, ele vai verificar todos os apps aí do seu aparelho Pra ver se não tem nenhum que tá com vírus, nem nada, certo? E você pode estar despreocupado que ele não vai estar só analisando os aplicativos que vem aí na sua Play Store Que você baixa no seu Play Store, não! Se por acaso você baixou algum aplicativo no navegador Ou fez outra instalação, ele também vai estar analisando esse, certo? Até mesmo apps padrões que já vem no aparelho, ele dá uma analisada Então não se preocupa com questão de só porque ele é da Play Store e não vai analisar outros jogos Ou apps que você baixou sem ser na Play Store Ele vai estar analisando todos os apps do seu aparelho, incluindo os que estão dentro ou fora da Play Store, certo? Assim mantendo o seu aparelho mais seguro E toda vez que chegar, se ele perceber que tem algum vírus Ele vai estar notificando você, vai estar mandando uma notificação pra você Avisando que o seu aparelho não está seguro Aí você pode fazer o processo pra estar desinstalando o aplicativo, eliminando o vírus, certo? Ele mostra pra você como você pode fazer isso E você não precisa vir sempre aqui e estar verificando Ele verifica automaticamente, certo? Ele tem uma certa hora que ele vai parar, vai verificar e vai estar dando uma olhada Sempre vai estar dando uma olhada, certo? Você não precisa vir aqui verificar Mas às vezes é bom você vir aqui e dar uma verificadinha, dar uma olhadinha Pra só ter certeza que está realmente tudo seguro Mas o Google Play Protect é um antivírus interessante, eu gosto bastante dele Além dele ser totalmente seguro, já vir no seu aparelho e fazer muito bem o trabalho dele A gente não precisa estar baixando nada, certo? Muitas das vezes, como eu falei, a gente baixa algum app na Play Store, algum antivírus ali Em vez dele estar ajudando, ele piora o nosso aparelho Deixa ele mais lento, coloca vírus nele mesmo, certo? Ele procura vírus e diz que tem vírus onde não tem muitas das vezes, certo? Então eu indico você a utilizar esse antivírus É fácil de usar, é simples e ele é muito prático, certo? Então o vídeo é basicamente isso, eu vou deixando ele por aqui Não esquece de estar deixando aquele like pra dar de repente aqui no canal Até o próximo vídeo, valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!